Não vamos com ela? Hey guys, stay tuned right now. I'm going to grab my YouTube channel. You know, me anghi. I'm gonna grab my vlog, do a ride, and we'll cut it. You know, n bucks. You know, me anghi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? Tchau. 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 Tchau.